They start. Oh shit, os chatings não tão bem, whatever, não tá mal. A gente depois ajuda. Hello. Hello. Just a normal day, nothing to do. O que é que tá bem simples? Não tem chapéus, o que é? O Meme Man é o André. Não podem falar, não podem falar. Olá. Shut the fuck up. O que é que se tá a passar? O Pedro tá em FK, não digam nada, não digam nada. Eu tava em FK. Oh, ninguém me mate. Mas e à tarde, boy, let's go. Report. Tira bilhete. Tira bilhete. Olha, lá tá ela. Já começamos a partida, não chegaste ao primeiro tempo. Olha, temos novos chapéus. São bem que outros. Sup? Sup? Fup? Podes meter o som no PC. Eu ouço no Discord só nos fanos. Ah, tá aqui um gajo. Um orange. O morto. Where? E porquê que estou confiado? E agora dá o telefone. Ele fez-te uma pergunta. Estava na minha inserção. Estava na minha inserção. Estava no meu casaco. Sup? Where? Onde? Onde é que tava Maria? Eu acho que é o Pedro. Eu acho que é o Miguel. E porquê que sou eu? Eu acho que é a Maria. Eu acho que é o Pedro. Eu não vou descer ninguém. Calma. Onde é que tava o corpo? Porque olha, eu tava comigo, ele o tempo inteiro. Onde é que tava o corpo? Se calhar é o André. Porque ele tinha que ligar a minha inserção. Ah, olha! Agora tá a casar o André. Agora tá a casar o André. Só vos estou a dizer isso. Só vos estou a dizer isso. Onde é que tava o corpo? Onde é que tava o corpo? Eu tava a tentar ligar aquela cena das luzes em baixo e ele tipo não conseguiu. Eu consegui? Hum? André? Foi ele. Ok mas Maria, tu tava mais no meu casaco. Onde é que tava o corpo? Onde é que tava o corpo Maria? Onde estava com o meu? Foi o Miguel. Eu vi o vento a dar e o Miguel. Viste a vento? Como assim, meu? Eu estava com o Pedro! Eu vou dar skip. Eu acho que é o Pedro, não sei porque. Votem em mim! Hoje agora virou Trump. Eu acho que é Maria. Eu tive com o Miguel o tempo inteiro, Maria. Eu não fui. Eu só acho que vocês estão todos a acusar se o Rodrigo está bem, que eu... Eu estou morto. E o Rodrigo está morto. Ele está morto. Faz as testes, Rodrigo. Já estou a fazer, estou a fazer. Tira a bilhete. Faz as tarefas. Estou a fazer. Passa o cartão. Já passei. Passa o cartãozinho. Mas não muito de força. Eu na vida. Poxa. Não sou eu porque eu não faço um reator. Você pode comer, mas apenas uma vez. Supostamente não se pode falar. Mas pronto. É, não é? Porque eu estou a desalmaçando de novo. Podes estar a fazer. Podes ser tipo o impostor. E estar a dizer. Tipo o reator. E és tu o impostor a clicar no botão. Cala. Falas demais. Não. Então? Estou a falar demais. Já estou a respeitar de ti. Está bem. Suspeita. Eu sei que és tu. Ok. Vou. Vai no ultimo, esteja com o Alas. Veja, você vai lá no lugar. Olhem pessoal. Eu também nunca... Normalmente nunca costumo fazer oxigênio. O que é isso? Um... Uh... Whatever... Ok... Yes! O que é que tavas a dizer, Rodrigues? Yes! 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 Ganhei um jogo de impostor! Let's go! Eu não estava a perceber o que é que tavas a dizer. O que eu disse? Eu vi... Eu só percebi agora que eu estava a olhar para o teu pai... Ya! Me eu enganei-me! Sabes porquê? Porque eu estava no ecrã da sabotagem. Eu estava a contar o tempo. Só que eu estava no ecrã da sabotagem. E deixei o tempo passar a mais. Tipo, eu na primeira ronda só fiquei quietinho. Não vou insultar-nos uns aos outros. Ok! É mesgado. E ninguém disse onde é que estava o cu. Demorou um boi. Ya! A Maria demorou muito tempo a dizer onde é que estava o corpo. Eu podia ter dito. Eu sabia onde é que estava só. A Maria começa a acusar toda a gente. O corpo do resto. E quem é lá suspeita. F***. Eu sou um mob de trava. Eu sou um mob a nada. Ele anilou. Ele anilou. Eu estou com a lei. Eu estou com a lei. Eu estou com a lei. Não tenho nada a fazer. Não tenho nada a fazer. Não tenho nada a fazer. Oh não! Eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer. Eu não tenho nada a fazer. Tu sabes o caminho para a rainha. O que é esta merda? Onde é que estava? Diz-me onde é que estava, por favor. Estava na eletricidade, meus amigos. Estava na eletricidade, ok. Eu passei por ti e passei pelo Meme Man. Ok, Maria. Então diz-me todas as tests que já fizeste até agora. Eu só fiz aquela ceninha das luzes e dos wires. Eu não sei se é verdade ou não, Maria. Mas isso foi muito bom. Muito melhor do que costumas fazer. Vocês. Andrei e Rodrigo. Digam onde é que tiveram o E-Ban. Eu estava a fazer. Agora já veste com eles. Eu estou a pensar. Eu gostava de notar que o Meme Man e o Warren estavam juntos. O Meme Man e o Warren estavam juntos. Esse. Yeah. Ele estava. Estávamos a dormir. Either way, podemos estar a seguir. É indiferente. Não sabemos quem é. Let's go. Pedro, a tua morte vai ser revenjada. Não te preocupes. Yeah, por acaso. Por acaso, não sei. Can I trust? Can I trust? Olha, por acaso não me admirava se fosse o Rodrigo. É sempre ele. Eu devia ter feito as minhas testes todas e só depois é ter reportado ao BOD. É que tinha lá três. Ah, você não é? Eu vou explicar uma coisa. Eu acho que não vou ser eu hoje. Por um motivo. Eu não vou parar as minhas testes também. Eu estou a falar demais. Foda. Já, pois estão. Eles estão a falar demais. Estão a apostar demais. O que? Não falem. Não falem. Mas que orgia. Oh, não. O som do Red. O som ficou burrado. A sério, Miguel. Se fizeres uma mulher que eu, talvez eu estou a passar a parêl. Caralho. Ah, isso é porque eu jogo com as chatas. Ah, eu também. Ou é porque estás sempre morto. Já me aconteceu. Por acaso, comecei o jogo e vou encontrar as paredes. Pensa-se que sou o Ghost. Isto é o caso do sorrião meme que eu estou a ver. Exatamente. É isso que eu estou a dizer. Que eu disse há bocado. Só faltam o vegetal. Faltam os pilares. Nice. A Prophecy. Mas a família está cá toda, pessoal. Exato. A saga. A profecia. Oh. Que esta onda está a ser bué. Bué boring. A gente já trata disso. Alguém morto? Portanto, estava uma pessoa nas câmaras. Quem é que era? Era eu. Ah, estavas-me a ver a dançar? O Rodrigo morreu. Eu tinha acabado de ir do reato da esquerda. Oh fuck, isto poderá ser mau. Isto poderá ser muito mau. Tu fizeste o quê? Foi o emergency button? Eu fiz em emergency. Não faço a mesma maneira que o Rodrigo... Pois, não é? Mas entretanto o impostor matava mais de 30 pessoas e perdíamos. A cena é que tipo, se me conseguissem dizer onde é que estava o corpo eu se calhar conseguia dizer quem é que saiu de lá. Alright. Onde é que estava cada um? Exatamente. Estavas nas cams. Estavas nas cams, ok. Antes disso foste para onde? Eu estava na captaria. Eu passei pelo Miguel na zona da administração. Ah, passaste? Eu não me amo nada. Eu é que passei por lá e depois separamos. Já, eu tive com o André um bocalho, eu pensava que ele me queria matar e comecei a fugir. Eu não sei, eu passei por alguém na zona da administração. Eu acho que não é que passei com a Maria. Eu não faço a minima aqui. Passou para a frente do Warren, tipo, à frente da eletricidade e depois ele morreu. É possível que ele tivesse morto na eletricidade. Já, tipo, ele passou por mim, eu subi para os reatores, depois estava a ir para a cafeteria e depois tu cagaste no botão. Estavas a subir ca... Não é que tinhas ido onde, para a eletricidade? Eu não tinha ido à eletricidade. Eu estava a ir... Não chegaste a ir. Mas estavas para aí perto, certo? Sim, estava a ir. Ok, é verdade. Porque eu lembro-me de ti. Eu lembro-me de ti. Tipo que a vista é... A Maria... A Maria não. A André é suspeita. Já, já, a André é um bocado suspeita, mas acho que não precisamos de votar. Acho que podemos dar skip. Podias ter-me morto nas câmaras, não sei. Não sei. Eu já passei tantas vezes por vocês, eu só não passei pela André. Já, eu também ainda não passei pela André nenhuma vez o jogo todo. Eu só não passei pela André, porque ela ainda não poderia ter-me morto. Em princípio dá para ganhar por tasks, acho eu. Não sei, ainda não olhei. Não sei, não sei. Ainda tenho alguma. Shhh. O que é que foi? A Silviança, né? Estamos... Estou a jogar como é o LAC. Estou a jogar como é o LAC. Porra. Hão... Dizemos e tal de crimes... Credo que cornes. Ajudem-me, o som do reator bugou e eu... Ah, eu estou a tentar... Não é possível que tenhas tradição assim... 否서도... Isso não é mal, tu altas ouvir o reator ainda... É estranho não iria me ter atacado hoje É atrativo Já sabemos quem é que é André Foi o timing mais do que sempre Como é que tavas André? Eu só ouvi o Rodrigo Queres te dar uma coisa dentro da tua execução? Só quero te dar uma coisa, eu não sei como é que não me viste entrar na vento Foda-se Nós temos bem pouca visão, sabes? Só que nós temos ouro de pássaro Quaca Não, isso é um pato Não, mas isso é o que eu te digo sempre Sim, quando estás a inventar a coelha Começas tipo a fazer teu pato, caralho Quaca Foda-se 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 Uma vez que jogamos disse que a Maria só costumava fazer oxigénios e ela agora já fez dois reatores. Se eles forem, pela minha lógica, provavelmente não vão conseguir chegar lá. Se bem que o Pedro estava no caminho certo. A Maria foi a única pessoa que não lá estava. Não sei se eles entenderam que fosse self-report. Mas a Maria agora não está aqui, não estava lá de ser vista. A única pessoa que também não está aqui é a André. É possível que ela já tenha morrido, não sei. Na... Storage. Então a Miniman... Hum... Eu não faço a Miniman onde é que ela esteja, o que é que ela pode estar a pensar a fazer? E ela ainda não matou ninguém, ela deve ter de matar alguém. Ela matou bem poucas vezes. Só para verificar. Depois. Depois. Todos estão na minha vida. Ok. Só para verificar. Que coisa velha. É uma hora. Eu não fecho de conta. Quantas testes é que vos faltam? A mim só falta uma que é a energia ou a navigation. Falta um tempo. Falta um tempo. Era onde tu estavas, eu acabei as minhas agora na navegação. Estou morto, mas já fiz tudo. Estou morto, mas já fiz tudo. Tenho uma na cafeteria do lado de cima esquerdo. Estou morto, Andréa. Porquê que ficaste o preto uais, Andréa? Ah, porque alguém está com o branco e porque ficam melhor com os meus corpos. Ah, sou eu, sou o meu. Andréa. Andréa. Diz o relacionamento. Ah, não. Ai. As minhas. Escala tinha que fazer agora. Oh, meu. You shouldn't be talking with bitch. A Maria está com o Kohl. Não pode matar ali. Não é que ela não é? Isto está ficando muito complicado para ela. Ele teve muitas oportunidades de me matar na round anterior. Agora não vai conseguir se arrascar. Vamos ao que me chupar. Tocou horrível. O que é que vocês estão para aí a fazer isso? Só falta um tempo duas tasks. Vocês estão bem como Laira. Estamos a ter uma conversa surreal. Exato. Easy. Era quem? Era a Maria! Claro que era! Ela não matava ninguém e depois vês dois reatores! Eu não sei... Maria, tivestes boas oportunidades para matar. Boas oportunidades mesmo para matar. Eu estive a comentar aqui no vídeo as tuas tretes. É... Eu quero ver as coisas. Estou tranquilo. Eu achei logo que era respeito quando no início vi-te a direção do... Eu estava a vir. Você acha que eu estava sempre tipo com coisas do que ele em cooldown?